Salve, salve, rapaziadas! Seja bem-vindo para mais um vídeo do Família Vlog. É isso mesmo, pessoal. O salário mínimo vai aumentar aqui em Portugal. É isso que a gente quer ouvir. Vamos ganhar 750 euros! Gente, estão dizendo por aí, galera, o salário não vai para 750 euros. Gente, esquece. Esse plano de 750 euros, eles estão pensando em colocar lá para 2023 ainda. O salário mínimo atualmente é 600 euros, tá bem? Vários partidos sabem que todo país tem briga de partida e aquela confusão toda, né? Um partido quer 635 euros, outro partido quer 660 euros. E aquele partido mais assim que sabe que só para... ele gosta assim só mesmo de tocar na ferida, fica soltando para o público. Vamos aumentar para 750 euros. Gente, Portugal ainda não tem essa capacidade de sair de 600 para 750. A inflação ia ser assim uma explosão, né? Imagina que enquanto a gente paga uma média de 1,55 euros no litro da gasolina, isso ia subir para 2 euros e tanto. Não ia adiantar nada, né? Não ia adiantar nada e é como a gente sabe. Quando o salário aumenta, as coisas tendem também a aumentar. O preço de tudo aumenta também, né? Mas então, gente, atualmente, olha, eu estou lendo aqui, tá? É uma notícia oficial pelo site da eco.sapo. Então, o governo propõe um salário mínimo nacional de 635 euros em 2020. Então, assim, a média... o que eles propõem para o ano que vem, no ano de 2020, é que o salário mínimo aumente para 635 euros. Eu já ouvi dizer no jornal hoje, aqui na televisão, passou que ia ser também... poderia ser uma hipótese de 640 euros, mas eu estou crendo, eu creio que seja mesmo 635 euros. Por quê? Vocês podem até achar que 35 euros é pouco, mas, gente, 35 euros aqui em Portugal é muito dinheiro. Então, assim, para o governo já liberar 35 euros e ir para o patrão, que tem um... o patrão que tem um pequeno comércio e vai aumentar, assim, 35 euros, pode ser que ele tenha só um funcionário, ok. Isso pode ser que não faça muita diferença, né? Um patrão que tenha, sei lá, 5 funcionários, né? 35 vezes 5 já... isso já no fim do mês já faz uma diferença enorme. Então, eu acho que 635 euros vai ser o mais aceitável por enquanto. Isso porque se for só esse valor de 35 euros, pode ser que a inflação não vá subir muito. Eu acredito que... eu acredito que não vá subir, mas não sei, né, gente? É muito difícil saber. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês um trecho aqui do site, o que eles estão dizendo aqui. Nesse momento, o governo propõe que o valor da retribuição mínima mensal garantida seja fixado nos 635 euros a partir de 1 de janeiro de 2020 e sugere que os impactos da atualização do salário mínimo sejam monitorados regularmente, em moldes a acertar com os parceiros sociais. É isso que eu estava a dizer sobre a inflação, né? Tem que ser monitorado isso para não ter que... as coisas estarem aumentando aí sem controle nenhum. Alguns partidos já querem que aumenta 150 euros a mais, que vai para 750, não, esquece. Isso não tem hipótese. Então, assim, a maioria das confederações patronais defendem uma subida do salário mínimo nacional para 625 euros em 2020. Ou seja, as confederações patronais já querem menos, querem 625 euros. Um valor que, para a UGT, é pouco. Carlos Silva defende um aumento para 660 euros, tá vendo? Então, assim, isso é muito relativo. A gente ouve uma coisa, ouve outra coisa, ouve outra, ouve outra. Então, assim, chegando... olha aí... Aumento para os 660, chegando aos 800 euros em 2023, tá? Então, olha, eu não sei. Isso é bom para o país aumentar o salário mínimo. Mas, assim, eu não estou... Olha, gente, eu não estou afirmando para vocês que vai ser 635 euros, tá vendo? Isso é uma especulação. Mas, 750 euros, igual eles estão dizendo, que vão aumentar agora, esquece. Isso não vai acontecer agora, para 2020, tá? Isso pode ser realmente para 2023. Mas, para o ano de 2020, eu creio que vai ser realmente o aumento desses 635 euros. Tá bem, galera? Então, esse vídeo foi bem curto. É só uma informação para você que está no Brasil ou está em Portugal. Quer saber quanto é que vai ser? Então, é isso, galera. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo e tchau!